A Sigma apresenta os cases rígidos da SKB. Com os cases SKB você transporta seus equipamentos com segurança. Possui em seu interior uma espuma que pode ser moldada de acordo com sua necessidade. Sua alça emborrachada lhe proporciona maior conforto e firmeza ao ser carregado. A trava do case é muito prática e fácil na hora de ser travada. Além de sua resistência a impactos, os cases SKB são resistentes a água, dando maior segurança ao equipamento em seu interior, ao ser transportado na chuva. Para maiores informações, valores e condições de pagamento, solicite um orçamento em nosso site ou entre em contato pelo telefone.